Bate com a palma da mão, bate com a palma do pé Quero ver você dançando, prazer sumir na tarefa Bate com a palma da mão, bate com a palma do pé Quero ver você dançando, prazer sumir na tarefa Hoje é só que festa, só que não se terexar O calor da festa é de chuva, o que você tem que me ativar Ele tem o presente da paz, ele tem o presente da libertação Ele tem o presente do amor, ele tem o presente da salvação Ele tem o presente da dor, ele tem o presente da terceira idade Ele tem o presente do resumo, ele tem o presente do resumo Bate com a palma da mão, bate com a palma da mão Quero ver você dançando, prazer sumir na tarefa Bate com a palma da mão, bate com a palma da mão Quero ver você dançando, prazer sumir na tarefa Aleluia! 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 A palma da mão, bate com a palma da mão, bate com a palma da mão Hoje é noite de festa, quando tudo será O calor da festa é de chuva, o que você tem que me ativar Ele tem o presente da paz, ele tem o presente da libertação Ele tem o presente do amor, ele tem o presente da salvação Ele tem o presente da dor, ele tem o presente da prosperidade Ele tem o presente do resumo, ele tem o presente da libertação Então! A palma da mão, bate com a palma da mão, bate com a palma da mão O vivo rodo é todo dançado, aleluia! Aleluia! É o povo mais alegre, mais contente e mais feliz Que a palma da terra, ele tem o do Senhor Aleluia! A palma da mão, bate com a palma da mão, bate com a palma da mão A palma da mão, bate com a palma da mão Mas, совprende, rejection e dita com a palma da mão